Luz branca ou luz amarela? Olha aí pessoal, voltando para mostrar A minha iluminária que eu comprei de pé ou de coluna, como a gente fala Eu fiz um vídeo no dia que chegou, né? Abrindo a embalagem, perfeita, está funcionando perfeita Só que eu só tinha uma lâmpada branca, coloquei Mas eu não gosto, eu só gosto a luz quente, que é a luz amarela, como a gente fala, né? E aí eu providenciei, já comprei a luz quente 60 watts, 806 lumes Que é aquela luz dela, né? E aí eu vou colocar na luminária para a gente ver como é que vai ficar com a luz amarela O meu apartamento aqui, todas as luzes são amarelas Só na cozinha e nos banheiros, é que é branca, né? Mas eu acho que fica mais aconchegante a luz amarela A luz quente, como a gente fala Então eu vou me ligar Vou deixar esfriar um pouquinho para eu poder, né? Mexer E aí eu vou voltar para mostrar para vocês, né? Como é que vai ficar com a luz amarelinha no esquente Né? E aí vamos ver Vou lá, vou botar para esfriar, tirar e colocar essa daqui, ó Olha aí, pessoal Eu desliguei, está esfriando Para eu poder, né? Fazer a retirada da luz Olha aí, ó Como ela, essa bichinha bem delicadazinha, né? E aí ficou perfeita Eu ainda não decidi em que local realmente ela vai ficar Mas por enquanto ela vai ficar aqui, né? E aí gostei, está funcionando E agora eu vou mudar e a gente vai ver, né? Como é que vai ficar Então, vamos lá Então, pessoal, olha Troquei até de lugar aqui do celular, né? Para a gente ver, então O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ligar, né? A luminária E depois vou desligar as outras Para a gente ver, né? Como é que vai ficar E para ver também se 60 watts, né? É o ideal Estava dizendo que eu comprei 60 watts, né? Então, vamos fazer o seguinte Vamos ligá-la, né? E aí depois eu desligue as outras Então, ó Liguei, né? Então Já deu, né? Uma iluminação Agora vamos fazer o seguinte Vamos desligar as outras luzes, né? Para a gente ver como é que vai ficar Essa luminária De coluna E Desliguei, né? De lá E agora eu vou desligar A de cá Que é essa daqui central Que fica aqui, ó Em cima da minha mesa Olha aí, pessoal Já com as outras luzes, né? Desligada É assim que ficou É porque no celular estoura Mas eu não estou vendo aqui, né? Estourada Eu estou vendo a cúpula direitinho Aqui, ó Mas Adorei Então Fica assim Essa iluminação, né? Bem gostosinha Sem ser aquela coisa Esbranquiçada, né? Tá, ó Assim que ficou, né? A luminária Vamos ali Vamos mudar de posição Para a gente ver, né? Se dá para mostrar para vocês A cúpulazinha Que é ligada E a reflete Aqui, ó No teto E dá essa clareada, né? Então Se eu quiser ficar só com ela Na sala Aí eu fico Mas ela é Branca É, branca Ela é amarela, né? Então vamos dar uma chegadinha ali Para a gente ir de perto Olha aí, pessoal Tenho que filmar Ao contrário, né? E aí vocês vão ter direitinho Como é A bichinha Então Eu vou virar aqui O celular Para filmar Né? Para vocês verem Ter noção Como é que ela funciona Agora Agora dá para ver, né? Pronto Exatamente assim, ó Que ela funciona, né? Ela fica refletindo Na parede E no teto Tá? As outras luzes Estão desligadas E fica essa claridade Bem gostosa Aqui na sala, né? Refletindo Então é isso Então Luminária funcionando Tudo direitinho Vermelhinha, né? Para dar o destaque E eu adorei Pessoal Aproveitando Aqui a inauguração, né? Aqui da minha Luminária Eu vou Colocar aqui um Um cheirinho, né? De lavanda Para queimar aqui na sala Ó Para dar aquele cheirinho Bem gostoso, né? Basta só Umas boquinhas Aí eu volto Para queimar Pronto E fica aquela maravilha Aqui o apartamento E aí adorei, né? Então se eu não quiser Ligar as outras Eu fico só com abajur, né? Que por sinal Deu uma iluminação Legal Aconchegante, né? E sem gastar muito Tem aquele mundo De luzes, né? Então Eu também não gosto Aquele mundo de luzes, né? Então tem mais Umas luminárias Que eu tenho que colocar Mas aí eu tenho Que estudar bem, né? Onde eu quero focar Então Mas eu já tenho Todos os pontos Já 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 determinados, né? Então Eu tenho aqui um É Uma tomadinha Onde eu vou colocar Essa Bichinha aqui Para dar aquele cheiro Né? Bem gostoso Então Deixa eu colocar aqui Pronto E agora aí Vai queimando, né? É E vai dando aquele cheirinho Soltando Aqui no apê Então é isso, pessoal Passei Só para mostrar mesmo, né? Que a galera queria ver Ficava com curiosidade Está aí Fininha Ah, por que você escolheu Vermelho? Porque o vermelho Vai dar um destaque Né? No meus móveis pretos No meus móveis Né? Amadeirado E eu acho que foi um destaque Legal Né? Porque se eu botasse preto Já tem muito preto, né? Eu botasse amarelo Também ficaria uma peça Bonita Amarela Mas aí eu já tenho O amarelo Né? Da madeira Aqui da minha mesa Então Teria que ser um amor Assim Um vermelho Né? Que Que é um vermelho É um vermelho É um vermelho puxado Para o vinho E aí Tornou-se uma peça De destaque Né? O vermelho Então Está no lugar dele Então Ninguém está brigando Com ninguém Aqui Né? Cada um Está se destacando Né? Da sua cor Então é isso aí Então Vou agora aproveitar Vou deixar de gabino Ela aqui curtindo Fazendo mais algumas coisinhas Aqui na minha sala Né? Que eu passei para mostrar Está aí Está mostrado Então Eu vou ficando por aqui